E aí Matei o dono Parou Parou quebramos o bunker Oh, I see another guy I see another guy Alguém vai traduzindo o que ele tá falando Duas pessoas galera E aí 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 Aqui? Sim Ok Você não tem metal? Não Oh meu Deus Eu vou pegar metal Ok Ok Eu vou pegar metal E Ok 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 A base É ele que vai raidar Só vejo tomar um HS daqui a pouco os caras vão vir quente pro bunker A porcaria vai ficar a noite galera Que ruim Mostra Na luz Na noite Acabou Isso aí vai cantando Ah E aí E aí E aí E aí Vai tacar da torre os Rockets de vontade e não falta Tomar counter eu taco mesmo Esse gringo Esse gringo Esse gringo tá ferrado pois O último vai dar cover É a próxima É a próxima A próxima vai ser bem aqui dentro O O ruim vai ser a hora que eu tomar o primeiro tiro de Bolt Mano se os caras não vêm da counter em nós é muito cagão Tá cheio de cara online do lado desse episódio Tá cheio Cheio mesmo 96 pessoas Esse horário que eu jogo não é o ápice do servidor né O ápice do servidor é mais a noite O novo Não é uma bancada né Nossa senhora Ah Matei o dono Para Parou, quebramos o bunker! Oh! Trapa! Ah, legal, legal! Oh, eu vi uma pessoa! Uh, 230, 230. Eu acho que ele viu o jogador. Eu vi um cara. Uh, talvez por trás da roca. Oh, sim, atrás da roca. Ok. Uma perna. Oh, outro cara. Eu vi outro cara. Duas pessoas. Duas pessoas. Três segundos para a porta. Já era. Chegou o bunker. Você está dentro? Sim, eu estou... Eu estou dentro. Ok, ok. Oh! Oh! O... Vai dar para fazer o armário, GG. Eu estou crafting cupbird. Uma parede. O armário está tapado, galera. Dá para pôr uma parede inteira ali? Dá. Já era. Quase é nós. E eu vou ter agora a vantagem dessa trap. Se eles tentarem dar guang-dip aqui, ó. Vão morrer. Hehehehe. Gote demais. Uau! Muito, 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 muito. Oh, bom! Há muito, 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 muito... Muito, 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 muito componentes! Beleza! Pessoal! Há! Vou tampar isso aqui pro dono não pegar, né? Se o dono da base logar Aí será que eu consigo tapar aqui? Tô vendo nada, cara De noite, é pra... Além de ter uma pipa metal? Muito, 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 uma pipa metal Oh, sério? Flashlight é você? Sim É você? Sim Ok, ok Será que a gente consegue sair, galera? Cuidado Isso aqui pra mim é o mais importante, ó, que eu tô levando Botar mais uma porta aqui, né? Botar mais uma porta, galera Não há torre no primeiro andar de sua casa de defesa Ah, é, esquecemos de pôr Yes I'm crafting second door I don't see anyone Vou falar pra ele Vou tentar voar de helicóptero Ok, ok Os boot de rádio eu vou deixar aqui que eu acho que nós vamos quebrar mais umas portas Eu quero saber se eles não estão aqui, ó Esperando eu subir com o minicóptero Direto, ele tá babando? Vamos levar o que nós estávamos precisando, né? Vocês podem achar que eu desestabilizei com o helicóptero aí, mas não, né? É muita coisa, cara É muita coisa, cara Tá bem Vem! Vem! Tem uma reta do cofre dele, né, cara? Uhul! Uhul! Take loot, por favor! Ok, onde é o TC? O TC está ligado! Oh! O-M-G! Ok, está tudo bem! Ah! O que é mega loot? Deixa eu tirar isso aqui, ó! Pronto, aqui a gente bota tudo as roupas que veio... Será? Eu acho que compensa continuar aquele raid lá, hein, cara? Jurei que esse cara ia pular na frente, velho! Mais rockets! Oh! Falou que vão vir... Agora os caras que estavam dando conta, ele vai voltar! Agora está de dia, né, cara? Vou ficar com todos os rockets aqui, pau na boneca! Se fosse eu sozinho, já tinha 10 caras aqui, né? Aí a gente arruma uma amizade... Não tem mais loots! Oh! Oh! Consegui pegar o loot dele, ó! Consegui lootear o P, cara! Tá com 300 e pouco... Ele tinha ferramenta aqui pra me ajudar ele a quebrar? Porra, nós estamos precisando de componente e o filho da p*** não levou! Ah, ia ajudar ele e acabou! Come on, base! Finish raid! Ya, ya, ya! Isso! Ah! Eu tô... Não tem um counter, cara. Eu pensei que ia dar um counter grosso aí? Os carinha desistiram de noite? Take loot... É... Inside Cupbird. Você pode tirar esse pedro de equipamento? Acho que ele tá fazendo uma nova porta pra fura aqui. Ah, ah... Que viva! Ah, é, ele não consegue pôr a porta Nice door, demon 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 é demônio, né? Certo é Pick loot, please É Tem aí centrigan pra levar, tem eólica Acabou o espaço Tá muito engraçado essas paradas, cara Só fala Come on Yep 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 Thanks, my boyfriend Pronto É assim que você queria, gente? Tá aí Sobrou o hotinho, galera Tchau 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 Tchau, tchau.